Em tempos de combate ao coronavírus, o jornalismo da TV Brasil Central toma todos os cuidados para preservar a saúde dos nossos profissionais. Os equipamentos passam por limpeza frequente e você deve ter percebido que nossos repórteres e cinegrafistas têm ficado a uma distância maior dos entrevistados e algumas entrevistas têm sido feitas por vídeo. Parte da nossa equipe está trabalhando de casa e redobramos o cuidado com a limpeza da nossa redação. Todas essas atitudes buscam diminuir o fluxo de pessoas e reduzir o risco de transmissão da Covid-19. A comunicação é uma parte importante nesse momento que vivemos e o jornalismo é um remédio poderoso contra as fake news. Por isso, durante a pandemia, fique em casa. Nossa equipe vai estar trabalhando para levar até você as últimas notícias no combate a esse inimigo invisível. Ainda não se você vai ter um mistério.